Beleza Piauiense em destaque no Insight TV para contextualizar o dia do Piauí com toda a nossa história, tradição, valores. Claro, tudo isso no Museu do Piauí, as fotos são de Mel Cristofoletti. E os modelos, nossa Miss Piauí, Lana Lopes e Exaú Borges, que também é executivo, retratam tudo isso. A harmonia e beleza do nosso povo com as tradições, nesse ambiente que tem tudo a ver. O Museu do Piauí Casa de Odilon Nunes é uma entidade integrante da Fundação Cultural do Piauí, Fundac, e tem como objetivo preservar o patrimônio histórico do estado do Piauí. A sede do Museu do Piauí foi construída em 1859 pelo comendador Jacob Manuel de Almendra. Seu acervo constitui-se aproximadamente de 7 mil peças, coleções de grande qualidade, peças pré-históricas, louças da Companhia das Índias, quadros, indumentária nacional, arte primitiva e artesanato piauiense. Piauí 252 anos, essa é a homenagem do Insight V para essa terra tão querida. Por isso convidamos a fotógrafa piauiense Mel Cristofoletti, um dos nossos sucessos no Eixo Rio-São Paulo, para um ensaio especial, retratando a beleza típica piauiense, através da nossa Miss Piauí, Lana, e também do modelo Exaú. O detalhe, toda essa beleza tipicamente regional, contextualizada com a história e os valores do nosso Piauí, no ambiente, claro, do Museu do Piauí, Casa Odilon Nunes. A matéria está linda e você confere tudo isso a partir de agora. A missão de harmonizar a beleza piauiense com nossos valores e histórias retratados através do Museu do Piauí é da Mel Cristofoletti, que atualmente mora em São Paulo e que faz editoriais de moda para marcas famosas. Mel, uma missão muito difícil, mas que ao mesmo tempo prazerosa. Como é que foi isso? Nossa, foi ótimo. Eu queria primeiro te agradecer, Ivanildo, pelo convite de vir aqui até o Museu do Piauí pra gente fazer essa matéria que eu achei super legal, homenageando o nosso querido Piauí. E assim, eu me senti honrada de participar nesse projeto, porque é também uma parte da minha homenagem pessoal pra esse dia tão especial pra gente, pra todos nós piauienses. Apesar de morar fora, eu gosto de valorizar sempre a nossa cultura. E assim, essa foi uma oportunidade que eu te agradeço aqui, que eu tô muito feliz e foi muito bacana. Aqui, eu acho que o museu também é um lugar muito bonito, vale a pena ser visitado e ficou assim, perfeito em relação à fotografia. É um cenário bacana, colorido, com muita história, com muita vida. Pois é, os ambientes ajudaram nisso, né? Tem as cores vivas, o Bumba Meu Boi, a arte sacra também, tudo isso. Ajudou na hora das fotos, de escolher as posições adequadas, os ambientes corretos? Sim, ajudou bastante. A gente tentou fazer uma composição em cada ambiente aqui, que tem no museu, né? De acordo com as roupas, a cor, então essa história do barro, a história da caatinga, né? Do Bumba Meu Boi também, que é uma coisa colorida. Então a gente conseguiu, assim, coisas bem bacanas, que eu acho que vocês vão gostar. Mel, seus pais são paulistanos, você nasceu no Piauí, e apesar de estar morando em São Paulo, sempre vem aqui, esse vínculo está sendo mantido mesmo. Sim, sempre um vínculo Terezinha-Piauí, eu adoro essa cidade, adoro esse calor, todo mundo reclama, e eu, ai, que ótimo! Mas, assim, profissionalmente isso tem me acarretado coisas muito boas. Eu comecei a fazer uns trabalhos de moda, agora já estão se expandindo, já estou com esse projeto da exposição também, que é muito bacana. E, assim, a receptividade do povo piauiense é muito boa em relação ao meu trabalho, né? E é uma coisa diferenciada, que a gente tenta trazer umas coisas novas de São Paulo para cá, para a gente impulsionar também esse desenvolvimento do nosso estado, que a gente vê, assim, de olhos vistos, que o Terezinha cresce, né? Cresce a cada dia. Obrigado, Mel. Então, você confere muito mais, direto do Museu do Piauí, uma matéria retratando a beleza do piauiense, com os nossos valores, tradições, história real do Piauí. Bem, nós convidamos a Miss Piauí, Lana Lopes, que realmente está maravilhosa. E ficou melhor ainda nessas fotos, com esse contexto do Piauí. Você já conhecia o Museu do Piauí? Não, ainda não conhecia. Você me deu a oportunidade de vir até aqui agora. Muitíssimo obrigada. Como é que foi esse ensaio? Como é que foi interagir com esses ambientes que retratam a nossa história, a história piauiense? Foi muito bom. Eu gostei de várias contratos aqui que tem. Então, eu conheci a fotógrafa, conheci outro modelo. Foi muito bom. Como é que foi representar o Piauí, representar a beleza piauiense no Miss Brasil? E como é representar o nosso estado, para os piauienses mesmo? Essa beleza tão típica piauí. Representar o Piauí, para mim, é um orgulho. Como é difícil, porque é nordeste. E sempre tem aquele preconceito. Representar a beleza piauiense para o estado, para os próprios piauienses. O que isso quer dizer para você? É um motivo de muito orgulho, como eu já falei. E para os piauienses, eles me veem agora com outros olhos, me veem como pessoa social. É muito bom representar o meu estado. Ok, então vamos ver a foto da Lana Lopes, nossa Miss Piauí, direto do Museu do Piauí. Ezao Borges é modelo, aliás, foi modelo desde os 16 anos e realmente cedeu gentilmente alguns momentos para esse ensaio especial. A gente agradece porque, inclusive, ela está noiva, casará logo, logo. Ezao, como foi então participar desse ensaio com essa temática tão especial em homenagem ao dia do Piauí? Bom, eu fico honrado pelo convite que você fez, que está representando aqui a beleza do piauiense. E eu não conhecia, assim, o museu. A fotógrafa Mel, ela tem uma facilidade muito grande de pegar os ambientes e ela monta as cenas muito rápido. E foi muito fácil, né? Eu digo foi muito fácil, muito rápido e o trabalho eu achei muito bom. Como modelo, como foi representar a beleza piauiense ao longo desse tempo? Bom, é uma honra para mim estar representando aqui os piauienses. Eu fui modelo durante um bom tempo. Cedi a esse teu convite, né? Nossa amizade. E é uma honra para mim estar mostrando que o Piauí tem essa beleza, tem essas características. E acho que o trabalho ficou excelente. Esta foi a proposta do Insight Vídeo, linkar a beleza piauiense através do Exaú, beleza masculina e da nossa Miss Lana Lopes, representando todas as mulheres blindas do nosso Piauí, nessa matéria de destaque especial ao dia do Piauí, dia 19 de outubro. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho